Vou gravar um pouquinho pra vocês como que é aqui Então vamos lá, olha que batom lindo gente Tcharam Ai Ah, ciúmes Porque não é eu, ciúmeita Imagina Amo, 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 amo filme Filme, série Essas coisas que mostram o mocinho A mocinha e meu Deus Eles não conseguem ficar junto Quem sabe eu faço um Falho a voz Tá calma nessa hora Não é tão ruim Eu peguei esse daqui de 96 A turma da Mônica, olha que fofo Gente, e eu espero que vocês tenham gostado Fiquem com Deus, dê o seu joinha Se vocês gostou, né E até o próximo vídeo, beijo Tchau